Oi, pessoal. Estamos aqui na quinta-feira, aqui no nosso gabinete, aqui na Câmara dos Deputados. E hoje a gente quer fazer um balanço, ainda na quinta-feira, desse governo Bolsonaro. Essa semana foi uma superação. Eles se superam a todo momento. O Bolsonaro fez uma operação no domingo pra tentar resolver uns problemas lá, que ele diz decorrentes da facada, e deixou os seus filhos soltos. Um dos filhos, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, chegou a dizer que na democracia não se resolvem os problemas que eles querem resolver no país, de onde a gente conclui que só vai se resolver numa ditadura. Houve um repúdio generalizado em todos os países dos setores democráticos, desde a cúpula aqui do Congresso, Rodrigo Maia, o Davi Alcolombre, até mesmo o vice-presidente. O vice-presidente, o general Mourão, também se manifestou contrário a essa fala do Carluxo. Mas a gente sabe que o Carluxo não fala nada que o pai não queira, né? O outro filho fez uma coisa bonita. Foi visitar o pai no hospital e mostrou, assim, claramente, que estava armado com um revólver pra fazer merchandising. Quem não sabe o que é merchandising é aquela propaganda que a Rede Globo adora fazer. Você está assistindo a novela e o cara está passando ou está bebendo um determinado tipo de cerveja ou passando um creme no rosto, tudo aparecendo a marca. Ele quis fazer merchandising das armas, porque eles querem liberar as armas no Brasil. Eles estão a serviço da indústria armamentista, não só nacional, mas principalmente a internacional, pra que eles possam vender aqui. O Eduardo Bolsonaro quer ser embaixador em Washington, mas ele fica dando esse tipo de demonstração. Aliás, teve um revés lá em Washington. O John Bolt. John Bolt era o secretário especial do Trump pra assuntos de defesa, assuntos internacionais. Ele foi demitido pelo Trump. E ele era o elo de ligação do bolsonarismo com o governo americano. Então foi um revés importante que eles tiveram. E eles ainda acham que o Trump vai ganhar a eleição lá, a eleição ano que vem. Eles acham que ele vai ganhar e com isso eles continuarem nesse namorico com os Estados Unidos. Namorico que vem causando muitos prejuízos ao Brasil. Essa semana, por exemplo, nós tivemos que votar aqui. Ainda não terminamos de votar, vamos terminar semana que vem. Um projeto de decreto legislativo proibindo um acordo lesivo ao agronegócio brasileiro. O que o Bolsonaro fez? Um acordo aumentando as cotas de importação do etanol. Então o etanol americano vai entrar no Brasil com uma cota altíssima, tirando o lugar do etanol brasileiro. Esse agronegócio brasileiro que apoiou o golpe, apoiou a prisão do Lula e apoiou o Bolsonaro, tem que começar a se arrepender. Porque eles vão ser prejudicados. Como estão sendo prejudicados também com as belíssimas declarações do senhor Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que liberou geral pra que a Amazônia fosse queimada. Esse Ricardo Salles é uma besta. Ele vive por aí falando as maiores bobagens em relação ao meio ambiente. E tá sofrendo repúdio não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Até mesmo lideranças internacionais como Angela Merkel, o Macron, líderes de todos os países estão se manifestando contra ele. É um tipo de governo que, pra coesionar a sua base, agride não só os seus inimigos, como o PT, como os partidos da oposição, mas até mesmo possíveis aliados. Então eles atacam todo mundo. Atacaram a mulher do Macron, atacaram a Angela Merkel, atacaram a Bachelet, que foi presidenta do Chile e agora é representante das Nações Unidas pra questão dos direitos humanos. Levaram até uma lambada do presidente do Chile, que é o Sebastião Pineda, que é de direita, deu uma reprimenda no governo Bolsonaro. Então é um governo que só tá criando o caos no Brasil. O caos. Enquanto isso, o desemprego tá aí. Enquanto isso, os salários vêm diminuindo o valor. Enquanto isso, eles lançam um grande programa de privatizações no Brasil. Vender as nossas riquezas e vender as nossas empresas. E nós não podemos ficar calados. É por isso que aqui na Câmara a gente bate todo santo dia neles. Eu não gostaria de terminar de falar aqui sem falar da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, gente, tá sendo desnudada, dissecada pela Operação Vaza Jato. A Operação Vaza Jato, que a gente chama, foi a descoberta de conversas dos promotores no aplicativo Telegram. E ali já apareceu de tudo. Apareceu que eles queriam criar uma fundação bilionária pra se autopatrocinar com recursos das multas pagas pela Petrobras e pelas empresas como ressarcimento por atos de corrupção. Eles quiseram e operaram pra manipular os procuradores que iam atuar no caso Lula. Pra manipular provas. E agora, essa semana, saiu uma coisa grave. Pra pressionar que um acusado da Odebrecht, que tá em Portugal, se entregasse, eles operaram uma ação da Polícia Federal na filha, contra a filha dessa pessoa, desse executivo da Odebrecht. Foram na casa dela, tentaram prendê-la, tudo com a anuência de Sérgio Moro. É um conjunto de legalidades que não tem parâmetro. E ainda não apareceu tudo, vai aparecer mais coisa. Eles atacam ministros do STF, eles atacam ministros do STJ. Então o que a gente espera agora é que o STF analise essa operação Lava Jato e tome providências. E no caso de Lula, anule o processo de Lula. Porque é um processo fajuto. Não tem provas, não tem elementos. A condenação é absurda. Tem que ser anulado. E Lula tem que ser libertado. Então, minha gente, a nossa luta é grande e é forte. O nosso PT realizou no último fim de semana, no último domingo, um grande processo eleitoral. Mais de 300 mil filiados foram votar em todo o país. Foi um processo muito importante. Tem gente que vive aí dizendo, o PT acabou, o PT já era. E o que a gente está mostrando a cada dia? O PT forte. O PT de luta. O PT que vai às batalhas defendendo o Brasil e o povo brasileiro. Um grande abraço para vocês.